Amigos, eu achei muito interessante este vídeo. Eu quero espiritualizar a situação. Olha o tamanho deste cabritinho e olha o tamanho do boi que ele está enfrentando. Os dois estão em uma luta de cabeça, tete a tete. Este boi pode representar as nossas lutas, que aparentemente são maiores do que nós e querem nos vencer. Nos empurram para trás. Mas há algo em nós chamado fé, e a fé confronta o medo. Quando usamos a fé, nós fazemos com que o medo recue, com que a adversidade recue, com que aquilo que está diante de nós, realmente tome a proporção e o tamanho que o é. Porque o maior é o nosso Deus. É bem verdade que nesta luta, retaliações virão. O adversário não vai se entregar assim tão fácil. Ele vai investir contra você. Vai tentar te jogar para trás, uma, duas, várias vezes se necessário for. Mesmo que você caia... O adversário não vai se entregar, 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 não vai se entregar. O que é isso?